Vocês estão nervosos também? Eu vou confessar que eu já tô, velho. Eu vou confessar que eu já tô. Eu sei que a gente comemorou ao enfrentar o Libertar. Natural, né? Porque, porra, o Libertar era uma das possibilidades mais acessíveis entre os primeiros colocados da Libertadores. Mas vai ser um jogo chato, velho. Vai ser um jogo chato. Tô esperando um jogo meio ataque contra defesa, assim. E eu nunca gosto de ter essa responsabilidade de fora a defesa adversária, sabe? Eu acho que é sempre um contexto mais difícil porque você tem uma missão mais difícil. Defender é mais fácil que atacar. E o Atlético vai estar na missão mais difícil. Mas, por outro lado, tem um time melhor. Tem toda a condição de passar de fase e ultrapassar uma barreira que vem sendo amaldiçoada nas últimas edições de Libertadores com o Atlético. O jogo, né? Que é a maldita barreira das oitavas. Santos, River Plate, Bocais Juniors foram times que impediram que o Atlético chegasse onde sonha chegar nessa temporada, que é as quartas de final e depois, quem sabe, semifinal. Depois, quem sabe, final. Acho que o Atlético com os reforços que ainda pode somar o time que vem disputando jogos. Porque tem muita gente no departamento médico. Reforço do Fernandinho. Toda expertise de Luiz Felipe Scolari para disputar a Taça Libertadores. Libertadores, eu acredito que a gente ainda possa fazer uma grande campanha não parando só nas oitavas ou nas quartas, seguindo em frente. Show de bola? Então, eu vou direto ao ponto, no quadro que vocês já estão cansados de conhecer, onde a gente aborda 10 verdades sinceras sobre Atlético e Libertar. Não deixe de deixar o like. E também, não deixe de comentar aqui embaixo qual verdade você mais concorda, qual verdade você menos concorda. Número 1, o Atlético chega leve e confiante para a decisão contra o Libertar. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa se referir a esse jogo contra o Libertar como uma decisão. Você vai decidir se você vai ter vida longa na competição ou não. Porque eu acho que o clima, pelo Atlético ter pego um time mais acessível, está um clima muito de já ganhou. E eu estou aqui nesse vídeo tentando trazer um pouquinho de humildade, um pouquinho de pé no chão. Acho que esse clima não chegou no elenco, mas acho que alguma parte da torcida já está muito por aí. É importante demais você estar bem mentalmente para entender que esse clima de já ganhou não existe e que você vai ter que jogar muita bola. E é muito importante os jogadores chegarem num bom momento emocional, um bom momento pessoal para esse tipo de confronto. Então, para mim, o Atlético chega leve e confiante para a decisão contra o Libertar. É uma verdade sincera. Número 2, os confrontos da fase de grupo dizem muito pouco. Tanto confronto no Paraguai, eu acho que diz quase nada, quanto confronto na Baixada, eu acho que diz quase nada. O Atlético melhorou desde então. Confesso que eu não acompanhei o Libertar para saber como foi esse processo. Mas, por exemplo, o Libertar perde o Intiso, que é uma peça importante ali do time. E eu acho que quando você traz para o mata-mata, o jogo ganha outro contorno. O jogo ganha outra bagagem emocional. Vou trazer um exemplo para vocês. Inter e Olímpia. Não sei se foi na Libertadores do ano passado. Acho que foi. O Inter meteu 6x0 no Olímpia. Passou fácil do Olímpia assim na fase de grupos. No mata-mata acabou sendo eliminado pelo time Paraguai. Então, quando você tem um time do outro lado que vai tentar catimbar, vai tentar picotar o jogo, vai tentar diminuir a intensidade do seu jogo, num jogo que você quer construir já uma vantagem para ir para o Paraguai já confortável, eu acho que você vai ver um jogo bem diferente. Mas, nada que o Atlético não seja capaz de superar, né? Número 3. Atrair o Libertar pode ser um caminho para encontrar espaços. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o Libertar vem fechadinho tentando levar o jogo para a insulção. Então, como é um jogo de 180 minutos, o Atlético deveria buscar uma vantagem logo nesse primeiro jogo. Para quando chegar num cenário diverso, fora da sua casa, ele já está bem confortável, sabe? Então, eu acredito que atrair o Libertar vai ser um cenário assim para a gente tirar eles lá de trás, adiantar a linha deles. Isso vai gerar transição. Você lembra como foi o gol do Canóbio contra o Libertar? Transição do Tenente Purinha. Então, dar coragem ao Libertar, obviamente, controlando toda a situação, não é deixar o jogo na mão do Libertar, mas controlando toda a situação, vai fazer o Libertar crescer. E quando ele crescer, entra o time do Filipão roubando uma bola, acelerando o jogo, transicionando com qualidade, sabe? Então, acho que em algum momento a gente vai precisar tirar os caras lá de trás, porque senão vai ser um jogo de conforto deles. Beleza? Número 4. Bento precisa ser mais ativo nas bolas aéreas. Uma das armas do Libertar, todo mundo sabe, é o jogo na área. Eu não sei se eles vêm com o Tacuna Cardoso, eu não sei se eles vêm com o Roque Santa Cruz, mas a certeza é que eles vão lançar e vão lançar muitas bolas na área. Não tenho dúvida disso. Então, é um ponto a ser levado em consideração. Como o Bento, ele não pode ficar grudado no gol, sai disputa. Obviamente, sai com consciência, não sai igual saiu contra a equipe do Caracas, mas sai buscando ter uma vantagem, né? Já que ele pode usar as mãos e evitar esse duelo, já que o Atlético não é um time tão bom no jogo aéreo que usa o goleiro para desequilibrar nessa disputa. Número 5. Hoje a zaga é Nico e Pedro Henrique, não Pedro Henrique e Nico. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, hoje o Nico é o nosso principal zagueiro. Hoje o Nico é o nosso principal zagueiro. É o cara que acha que ganha mais duelos, é um cara que tem uma postura de líder até maior que do Pedro Henrique. O Nico é um cara rápido, o Nico é um cara que sai bem para o jogo. O Pedro Henrique tem várias qualidades, principalmente em relações rebatidas. A gente falou de um Libertar que vai meter muito a bola na área, então o Pedro Henrique vai ser fundamental. Mas acho que hoje o momento do Nico é melhor. Ah, se o Thiago Heleno voltasse hoje, para mim é o zagueiro Nico e o Thiago Heleno. O Pedro Henrique tem vários méritos, acho que precisa ter muita atenção no jogo de hoje. A atenção para o Pedro Henrique é fundamental, porque é um zagueiro que peca muito na falta de atenção. Número 6. Abner Christian e Coedio precisam repetir o melhor momento do lado esquerdo. A gente viu no começo dessa sequência de 11 jogos um lado esquerdo funcionando de maneira muito produtiva. A gente conseguindo explorar profundidades, conseguindo explorar as costas do lateral, sabe? Esses três jogadores se aproximando, tabelando, tendo uma capacidade de diálogo muito alta. Só que teve uma queda, depois da lesão do Christian ali, isso ainda não se repetiu, sabe? Então acho que é um bom momento, levando em consideração uma fragilidade que o Libertar tem por aquele lado também, de juntar os três, quando o Atlético estiver em fase ofensiva, botar os três ali naquele cantinho do lado esquerdo, e desenvolver jogo como foi contra a Libertar, como foi contra a Havaí, enfim, como foi contra o Cuiabá, jogos que esses jogadores, eles juntos deram uma resposta muito legal, sabe? Número 7. Uma dupla que vem sendo muito bem falada, inclusive a gente fez vídeo sobre eles ontem, Christian e Hugo Moura vão ter muito mais responsabilidades com a bola do que obrigações defensivas. Por que eu estou falando isso? Porque acredito que o Atlético vai ter mais a bola. Então o volante, ele sempre tem esse duelo, né? Qual é a grande questão do volante? O volante, ele tem que defender, mas ele também tem que atacar. Acho que o Christian e o Hugo Moura, eles vão ter muito mais que atacar. A gente vai ser muito pouco exigido defensivamente, mas para isso tem o Hugo que eu acho que controla bem uma transição, pressiona bem, mas quero ver as soluções que o Christian e o Hugo Moura, eles vão conseguir achar para furar essa defesa do Libertar, sabe? O Christian tem uma boa infiltração, tem um bom passe, trabalha muito bem na entrelinha, sabe explorar a corredor, sabe tirar o time da pressão, buscar boas inversões. Já o Hugo, eu acho que a chegada dele à frente é muito mais para essa batida agressiva de fora da área, assim como foi no jogo contra o Bragantino, onde o Hugo faz um gol belíssimo, 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 sabe? Número 8. Terence vai precisar se movimentar muito para encontrar espaços contra a defesa dos caras. Uma das coisas que mais me incomoda no Terence é quando ele acha que ele é só um atacante. O Terence, ele é um meio atacante. Ele não pode ignorar as responsabilidades que ele tem em relação à construção de jogo. A gente sempre fala das três fases, né? Construir, defender e atacar. Terence tem participação em todas, mas principalmente em construir e atacar. Se ele só ataca, ele fica muito isolado entre os zagueiros. Ele fica ali nas costas do volante e essa bola não chega nele. E se a bola não chega nele, a gente perde uma peça importante em toda a construção ofensiva da equipe. Então ele tem que se movimentar e ir para o lado direito buscar vantagem, para o lado esquerdo buscar vantagem, sabe? Chegar pelo lado do campo, não adianta a gente ver um Terence imóvel ali. A gente precisa ver um Terence de muita movimentação. E outra, cara, é um Terence que está poupado, né? Então espero um Terence dando uma resposta melhor do que vinha dando. Número 9. As movimentações de Pablo podem abrir muito espaço na zaga do Libertar. A gente sabe que o Pablo é um cara que se movimenta muito. A gente sabe que o Pablo é um personagem que a todo momento sai da área, busca criar esse espaço para outro jogador até atacar esse espaço gerado pelo próprio Pablo. Então, assim, se a zaga do Libertar vier acompanhar o Pablo, eu acho que pode gerar várias situações ali que o Atlético tem toda a condição de aproveitar. No jogo contra o Bahia, uma situação é gerada, né? Quando o Pablo vai no campo de defesa fazer o lançamento e o Pedro Rocha ocupa o espaço e faz o gol. Então, assim, é muita confiança no que o Pablo pode entregar nesse jogo, sabe? Número 10. O Banco do Atlético nunca teve opções em tão boa fase quanto hoje. muito graças ao jogo contra o Bragantino, o Moreira Ruela mais confiante, o Vitor Bueno mais confiante. Jogadores assim que, caso a gente precise, possam dar uma resposta junto a Romulo, junto a Babi, junto a Vitor Rocha, junto a Cetadine. Acho que a gente nunca olhou para o banco e falou, putz, podemos contar com esses caras, sabe? Então, assim, o jogo vai ser difícil, mano, o jogo vai ser difícil, mas 6 da tarde a gente já está ao vivo aqui para fazer todo o pré-jogo. Ansiedade a mil, minha rapaziada, ansiedade a mil.